Maravilha, hein? Sabe, há duas cidades Está entre duas cidades Entre duas cidades você pode definir a tua vida Entre a cidade da Babilônia E a cidade de Jerusalém Você está atrás do quê? Se escondendo atrás do quê? De uma bebida no final de semana Olha, Jesus pode tirar essa tristeza, essa angústia Que você está sentindo Tirar essa solidão em que você está Se você passar da Babilônia para Jerusalém Porque Babilônia não é seu lugar O mundo não é seu lugar Seu lugar é dentro da igreja Volta para Jesus E você que não aceitou Jesus como Salvador Ah, eu aceitei Mas aceitou como? Disse Jesus Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Só Jesus Absolutamente Jesus Babilônia não é seu lugar Babilônia não é seu lugar Não é seu lugar Babilônia não é seu lugar Babilônia não é seu lugar Babilônia não é seu lugar Você deve morar em Jerusalém Que é a cidade do grande rei É a cidade do grande rei É a cidade que satisfaz Jerusalém 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 Que é a cidade do grande rei Babilônia não é seu lugar Babilônia não é seu lugar A vitória não é seu lugar Em Jerusalém, olhe para os muros E sinto o quanto você está seguro Pois ela mora em meio à luz Jerusalém, cidade de Jesus Babilônia não é seu lugar 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 A milônia vai cair, vai deixar de existir Nunca mais os nossos pés tocarão a sua terra Pois a salvação chegou, vem da casa de Abraão Nos dá força pra voar para o monte descer Não, 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 não É meu lugar a Babilônia Ela vai cair Todo mundo A Babilônia não é seu lugar Não, 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 não A Babilônia não é seu lugar Não é mesmo Volta pra igreja Não é seu lugar Volta pra Jesus Ele está votando A Babilônia Vai, Daniel Jerusalém te espera A Babilônia A Babilônia Ai, ai, ai A Babilônia related Yeah Yeah!